Jorge Lys, bem-vindo a Sete Lagunas. Como está sendo sua experiência com a viagem Machu Picchu, uma agência original do Peru? Está sendo muito boa a experiência. Indicamos a todos vocês que vocês possam também ter essa experiência de conhecer as Sete Lagunas e visualizar essa linda imensidão. Muito obrigado! Obrigado!